Nesta sessão do Agarrados à Música, vamos tentar tratar dos vossos problemas musicais, está bem? Exatamente. E sendo assim, Cláudio, como estamos de estado de espírito? Não consigo dominar, esse estado de ansiedade, é praça de chegar, pra não chegar tarde. É grave. É grave, é grave. Olá, Ana. Pelo que sei, continuas a não conseguir largar os fones. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Não sei se tem solução. Eu não consigo. Não, também não. Cláudia. Sim. Como vai o teu problema matinal? Pela manhã, sem-se a vontade de cantar. Acordo a voz, agarro a música no ar. Isto também é um caso complicado. Já foi. Já. Diogo. Qual o efeito tão feminino que a música provoca em ti? Ela é linda. Ela é special. Ela passa pelas outras tipo battle. Quando ela passa, ela sabe o que faz. Fica impossível não olhar para trás. Ela parte-me o pescoço. Ela parte-me o pescoço. Ela sabe que é capaz. Ela parte-me o pescoço. Ela parte-me o pescoço. Impossível não olhar para trás. Ela parte-me o... É isso, velho. Luciana Rui. A música continua a existir na vossa relação. Você gosta sempre e digo isto é o que é que vou criar só para ti. Mas se tu cobraste do que me soubesse dar, não. Fiquei carente de carinho enquanto eu te dei de sobra. Mas mesmo assim não deixei-te ser um vilão. Então agora não me toca. Não quero saber. Te vejo. Não quero saber. Não és homem para mim. Eu mereço bem melhor. Não és homem para mim. Eu mereço bem melhor. Não és homem para mim. Não ouves os meus aios. Só a ti tens amor. Não és homem para mim. Eu mereço muito mais. Não és homem para mim. Tu nem me dás o que tens. Só tens amor por ti. Não és homem para mim. Nem és homem para ninguém. Nem é homem para ninguém. Luciana, já passou. Já passou. Já passou. E se a música também lhe provoca problemas, nós temos a solução para o seu caso. Ligue-se à SIC e faça o download da aplicação do Agarra à Música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.